oi meu amor te amo e estou tão feliz por procurarmos um apartamento juntos e eu ainda mais feliz eu já tenho o seu presente completo ainda o pedido de divórcio e isso meu amor é a pessoa que ia comprar o nosso apartamento voltou atrás é verdade sim sim me avisar agora pouco e na verdade eu não sei o que fazer porque com esse dinheiro eu ia dar entrada para um novo e como eu não sei quanto dinheiro a mayra vai me tirar com essa história do divórcio não se preocupe meu amor olha o mais importante é que ela deu o divórcio é que eu fico com pena de você porque eu tinha prometido comprar um apartamento não importa meu amor o que você acha enquanto isso podemos ficar com o que já temos mandei fazer chaves novas troquei a fechadura amor o importante é que nós dois estamos juntos eu te amo eu também eu amo mais a mulher foi minha amiga e aí e aí e aí